Tem gente que lembra dele só quando dói o dente, porém é cada vez mais comum a procura de dentistas para fins estéticos. Mas nem sempre foi assim, em outrora o Brasil já foi considerado o país dos desdentados. A odontologia evoluiu e os dentistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Diferente da Índia, por exemplo, que ainda utiliza técnicas rudimentares para tratar dos dentes. A primeira faculdade odontológica do mundo que se tem registro é de 3 de outubro de 1840, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos da América. Por isso, hoje é comemorado o Dia Mundial do Dentista. No Brasil, as faculdades foram criadas em 1884. Apesar da tecnologia de ponta, boa parte dos pacientes ainda temem os consultórios. Nós estamos no Centro de Especialidades Odontológicas, aqui no centro de Aranaguá, onde trabalham 4 dentistas que atendem a demanda aqui da cidade. A Milena é cirurgiã dentista e é uma das profissionais e está com a maquininha, a temida dos consultórios de odontologia. Milena, a tecnologia avançou e não foi possível tirar esse barulho? Então, as temidas canetas de alta rotação evoluíram bastante e cada vez mais nós temos melhores meios, mais dispositivos para trabalhar, mas o barulho continua o mesmo, causando pânico nos nossos pacientes. Para ser dentista no Brasil, o interessado deve, antes, passar por uma faculdade de odontologia. O investimento médio nesta fase de estudos é de aproximadamente 80 mil reais. O salário médio mensal no sistema público é de 3 mil reais por 40 horas semanais. Um dos maiores desafios para o profissional, eu acredito que é a concorrência desleal. Há muitos profissionais que não seguem realmente os preços ideais, enfim. E há grande concorrência para o profissional, que pelo menos na nossa região tem uma concentração bem grande de profissionais na área da odontologia. Ainda, com certeza, existem os profissionais práticos, mas de uma certa forma o Conselho Regional já conseguiu ter a sua atuação. Mas ainda existem os profissionais práticos que trabalham na área, enfim, mas a população também já está mais consciente. A própria saúde pública oferecendo tratamento à população fez com que a atuação do prático viesse a diminuir no mercado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto